Soberania, vanguarda, lealdade, baluarte. Estimados telespectadores, sejam muito bem-vindos a Baluarte. Começa agora a primeira edição deste novo ano de 2024. A vossa melhor atenção para a mensagem do chefe do Estado-Maior-General das Forças Armadas Angolanas. Por ocasião da celebração da quadra natalícia de 2023, apraz-me de saudar calorosamente todos os oficiais generais e almirantes, superiores, capitães subalternos, sargentos, praças e trabalhadores civis das Forças Armadas Angolanas, que em todo o território nacional não poupam esforços na defesa do nosso solo pátrio, com elevada coragem, bravura, determinação, espírito patriótico e dimensão. O ano prestes a terminar foi de enormes desafios para as Forças Armadas, onde se evidenciaram esforços consideráveis em vários domínios, dos quais é digno de realce. A manutenção da prontidão combativa das tropas, fator fundamental para defender a pátria. A construção e reabilitação de algumas infraestruturas de aguardelamento e hospitalares, para conferir maior dignidade dos nossos efetivos. A aquisição de meios e equipamentos militares, no âmbito do processo de reestruturação e modernização das Forças Armadas. A formação e requalificação de oficiais e sargentos. O estreitamento de relações de amizade e cooperação com as Forças Armadas de países amigos, entre outras tarefas importantes desenvolvidas neste período. Assim, para 2024, os desafios a enfrentar continuarão a ter como principal foco o homem, as infraestruturas e o armamento técnico. Estes três eixos deverão ser a nossa maior aposta, com recurso a uma gestão parcimoniosa das poucas capacidades disponíveis. Para o êxito deste programa, é imperioso que continuemos a fomentar vontades fortes para vencer as hércules dificuldades do cotidiano. Tudo isso requer de todos nós, de todos os nossos efetivos, mais firmeza, mais persistência e determinação para o alcance dos objetivos preconizados. permitam finalmente renovar a todos os efetivos das Forças Armadas angolanas, que tenham tido uma boa quadra resistiva, que tenha sido tranquila e pacífica e permitam uma transição segura para o novo ano. Exorto por isso os nossos efetivos aprimarem por uma conduta responsável, mantendo em estado permanente a disciplina, o civismo, a prontidão e contribuindo, por via de uma postura digna e responsável, numa transição harmoniosa para 2024. A Pátria, os seus filhos, não implora, ordena, comandante em chefe, ordene, 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 viva Angola, viva Asfá, bem-aja, meu muito obrigado. 2023 foi marcado por importantes atividades para a vida das Forças Armadas angolanas. É verdade. A presença do comandante em chefe no Kwandukubango foi, sem dúvidas, uma das mais significativas. Manongue, capital do Kwandukubango. Foi palco de uma importante reunião dirigida pelo Presidente da República e comandante em chefe das Forças Armadas angolanas, João Manuel Gonçalves Lourenço, com as mais altas sofias militares. O dia era de sol ardente e de festa. No Salão Nobre da província, perfilavam-se os comandantes dos ramos, comandantes das regiões militares, membros da alta hierarquia das Fá, membros dos órgãos de defesa e segurança e ordem interna e o mais alto representante local. A plateia aconchegava-se para receber e escutar as orientações e contribuir para que novos e melhores caminhos se seguissem. Mais do que reencontros e fortes emoções, o momento era de trabalho. Em tempo de paz, as Forças Armadas angolanas têm a oportunidade de ajustar os seus efetivos a essa nova realidade da ausência de um inimigo real identificado, de se reorganizar, se modernizar, com o que há de melhor no mundo em armamento, técnica e equipamentos militares. A preparação combativa e a formação do homem nos estabelecimentos de ensino militar de todos os níveis que o país possui deve ser uma constante para manter bem alto o grau de prontidão combativa das unidades das nossas Forças Armadas. Antes deste histórico encontro, o comandante em chefe presenciou na comuna de Soba Matias uma manobra tática militar que visava o treinamento de forças combinadas com fogo real. Em cada disparo, uma nova história. Em cada passo, a certeza de uma vitória e o orgulho de defender a mãe pátria. Para se sobreviver num espaço como este, era preciso saber orientar e cumprir escrupulosamente as ordens do posto de comando, pois uma pequena falha poderia ser fatal. A comunicação desempenha um papel preponderante porque sem a comunicação não há combate. É necessário que haja a comunicação para que possamos ter o controle a partir das secções, pelotões e assim como a companhia. Enquanto os jovens, isso terá um significado importante porque eu estou aqui que é para defender a pátria. Uma vez angolano, não posso baixar a cabeça. Estou firme e pronto que é para defender a pátria. O exercício decorreu sob o lema Na paz, fortaleçamos as Forças Armadas Angolanas e contou com o envolvimento de mais de 300 integrantes dos três ramos das Forças Armadas Angolanas. A tomada de passe de um novo chefe Estado-Maior-General, a modernização das Forças Armadas Angolanas e a passagem à reforma de vários oficiais generais foram momentos que marcaram a agenda castrense. 2023 foi fértil em realizações que marcaram as atividades das Forças Armadas Angolanas. A nomeação e tomada de passe do chefe do Estado-Maior-General das Forças Armadas Angolanas simbolizava o início de uma nova era no seio da família castrense nacional. O General de Aviação, Altino Carlos José dos Santos, assumia o mais alto cargo das Forças Armadas Angolanas FA. Desejar muito sucesso. Ao escolhermos as entidades aqui presentes, fizemos-o convencidos de que vão cumprir com este papel com profissionalismo, amor à pátria, tendo sempre presente os interesses de Angola. A responsabilidade é que me foi imputada pela assunção destas funções e cumprir com os objetivos que estão traçados para as Forças Armadas Angolanas. Capacitar o efetivo e modernizar a técnica. O investimento, neste sentido, abrange os três ramos das Forças Armadas Angolanas, com resultados bem patentes nas diversas academias e institutos superiores. Em 2023, foram formados centenas de novos oficiais, ao passo que vários cadetes iniciaram o percurso, a exemplo de Mário Sebastião, que estuda a artilharia terrestre na Academia do Exército. É uma especialidade que me ensina a ser mais forte tanto em capacidades de comando, tanto em... academicamente, porque é uma especialidade muito... não é... votada para os cálculos, na qual todas as vezes que nós realizamos um disparo, realizamos uma ação combativa, é necessário cálculos e desenvolve-se dia após dia. A Força Aérea Nacional reforçou a sua capacidade operativa ao investir no capital humano, agente determinante para o sucesso do programa de reedificação e modernização em curso. não é fácil controlar uma máquina fora do teu ambiente, é uma condição difícil de se adaptar, mas é possível com dedicação, esforço e muito querer e devemos confiar no máximo no homem que nós estamos ao lado, que é o nosso instrutor. A Força Aérea Nacional Enquanto centenas de jovens ingressaram nas academias, em 2023, também se assistiu ao renovar do ciclo, com o licenciamento à reforma de vários oficiais generais e almirantes dos distintos ramos das Forças Armadas Angolanas. Era o fim de uma etapa de vida militar ativa e o início de outra de transmissão de conhecimentos aos mais jovens. Reiterar que o país inteiro agradece a vossa inestimável contribuição e os valorosos generais e almirantes que agora passam a reforma e emprestaram a causa da nossa nação. Seguir o nosso exemplo, um exemplo de dedicação, de disciplina, de respeito pelos superiores, enfim, só quem é um bom soldado é que pode ser um bom general. A alegria é de uma forma que para quem sai com essa disposição é muita alegria e tendo em conta o cenário que proporcionaram para trazer as famílias aqui, as fosas, eu sinto-me feliz. uma nova era se iniciou na história da Marinha de Guerra Angolana. Uma fase de mais ação e de redobrada vigilância na proteção da nossa costa marítima com a inauguração da base naval do Soio. Com a entrega e entrada em funcionamento desta base naval reabilitada e dos novos meios navais entregues e por receber nosso apelo vai no sentido da necessidade de cuidar bem deles primarem pela sua boa utilização e manutenção regular para que possam por mais tempo cumprir com as missões que lhes estão destinadas. Chegou ao fim a edição de hoje do Baluar. Os nossos agradecimentos pelo carinho da vossa audiência. Boa noite. Soberania Vanguarda Lealdade Baluarte Baluar. 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 Baluar.